Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui Fala aí galera, beleza? Está aqui E aí galera, beleza? Aqui é o Poki E bom galera, estamos aqui em mais um vídeo de Lucky Block Bom pessoal, hoje estamos com o minigame da Torre de Lucky Block Mas antes de explicar esse minigame que tem algumas regrinhas aí Eu vou falar pra vocês que hoje temos mais 5 vídeos além desse Um ao meio dia, outro às 2, outro às 3, outro às 4, outro às 6 e outro às 8 com o flag de suara Meu Deus E além disso nós temos o quê? Nós temos que pedir pra você deixar o gostei nesse exato momento Se você está curtindo esses minigames de Lucky Block Eu sei que muita gente gosta, mas é muito importante você avaliar o vídeo com o gostei Pra gente ficar sabendo se a gente pode trazer todos os dias Porque a gente está fazendo o quê? Eu estou fazendo pirâmide, cubo, torre, dropper e assim você vai meio que trocando por dia É meio difícil, é porque a gente não tem 7 minigames Mas a gente vai alternando durante os dias da semana, beleza? Bom, mas pra isso, como eu disse, você deixa o gostei e também comenta aí o que você está achando, beleza? Bom galera, agora vamos para o minigame que é o Torre de Lucky Block O nosso objetivo é bem claro, é vencer o PVP Mas que PVP? O PVP lá embaixo Bom, lá embaixo tem vários baús, são 4 baús E dentro desses baús tem itens bons Full diamante, maçã do capiroto, espada de diamante, essas coisas Quando a gente quebrar a nossa torre inteirinha, não falta um Lucky Block A gente pode abrir o baú, ok? E quando a primeira pessoa chegar lá embaixo Que puder abrir o baú, claro né? Que tenha quebrado a sua torre inteira Ela vai ter que falar, cheguei E aí eu vou soltar um cronômetro aqui Esse cronômetro vai ter 5 minutos Por quê? Porque a pessoa que está lá embaixo tem 5 minutos para chegar Certo? Para chegar e arrumar as coisas Fazer peitoral, fazer armadura, espada, essas coisas E as pessoas que estão chegando ainda também tem 5 minutos Entendeu? Então é meio que um jogo de contra o tempo Beleza? E aí você... As pessoas que não chegarem nesses 5 minutos Elas estão desclassificadas Beleza? Estão desclassificadas, não vão poder ir para o PVP Só que se as pessoas chegaram e já se arrumaram Aí vai começar o PVP São 2 vidas por pessoa Então eu tenho 2 vidas Wolf 2 vidas Italo 2 vidas Hipoquei 2 vidas E quando a gente morrer 2 vezes Perdemos, ok? Quem vence é a pessoa que não perder essas 2 vidas E matar os outros, certo? Alguma dúvida? Nenhuma Então vamos começar em 3 E 2 E 1 Falando! Tá aquele pau, Marcos! Não, já comecei bem Nossa, o cara já tá com sorte, hein, velho Meu Deus Nossa, eu comecei com sorte Um boscão de chiamante na minha... Ai, baú Eu tô ferrado, velho Eu tô ferrado também Sai, Bob Ai, meu Deus Vamos Bob já atacando aqui Filha da mãe Oh, vem uns baús no meio Oh, damn! Oh, yeah! Eu peguei um negócio bom Eu peguei um negócio bom aqui Vamos Também, velho Eu não tenho nada Tem esses baús que aparecem Ai, não, não, não... Ai, peguei Nossa, resende Meu Deus Que delícia Deixa eu ver Caraca, eu tô cheio de sela, velho Nossa Caraca, velho Que azar Olha ali a porcaria ae diamante que pegou eu saia galinha olha gente já ta lá em baixo ai meu deus é uma filha da mãe nossa nem tem um diamante aqui na minha cara não né aaa ai tnt não me ferro calma vamos ter calma nessa hora gente o meu ta por aqui o meu ta por agora ferrou um bloco de ouro aqui e eu não tenho nada pra quebrar vamo nossa o meu ta por aqui vamo isso ai 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 aaa calma ai ai explodiu tudo quem que explodiu tudo velho nossa tem diamante aqui não vale roubar não baby calma não vale roubar não ai filha da mãe eu não to roubando não vamo aqui boa boa ô filha da mãe eu to morrendo agora antes de chegar lá vou boa não morri meu deus meu deus seu calma que aconteceu aqui velho e ferrou eu to pulando meu luck block to morrendo já calma 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 para ninguém anda ninguém anda ninguém anda ninguém anda ninguém anda o que o que o que ninguém anda calma porque eu esqueci de dar spawn point ninguém anda eu também to fazendo isso calma calma mas eu dei os comandos lá certo cara mesmo que ta pra mim pro residente cadê essa torre sumiu a torre sumiu ô residente você ta morrendo na hora que você pula ah não agora eu não morri mas to morrendo to tranquila a altura que eu tava tava morrendo na hora que tava pulando eu to morrendo calma vai valendo 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 ta valendo e e ah calma ai corta to morrendo também deixa eu ver deixa eu ver o que mais que eu preciso podia ter um isqueiro aqui né ta acho que ta de boa podia ter um isqueiro pra botar fogo em tudo ae aqui mano eu acho que eu to pronto pra falar pra vocês mas já mano não tem mais nada pra fazer só vou roubar o italo então vai lá rouba ai já roubei o italo já não tem nada de útil não ele ta fraco ó a minha espada é 7.75 vou jogar fora nossa que azar cara a minha também era era aqui já é hum é nada de look a moleque calma a moleque calma o que você tá pegando ai filho calma a a chica sai foque sai de kill cara de me roubar seu ladrão droga cara que droga deixa eu ver aqui meus ossos não tem nada aqui não tem nada de bom velho caraca acabou todos os itens da galera deixa eu roubar o resende velho ai 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 eu to já pronto tem mais 20 segundos galera quando tem 20 segundos cês dão barra kill cês dão barra kill cês dão barra kill e ai a gente começa a lutar beleza ok calma dá spawn point aqui em baixo já então é dá spawn point ali em baixo vamos e ufa nossa quase joguei o que eu queria fora meu deus do céu vai spawn point ae beleza vai vai tem mais 5 segundos 5 4 3 2 1 beleza acabou o tempo e a part eita vou dar spawn point aqui spawn point todo mundo da spawn point já tem já 3 2 1 e e e e valendo valendo foca o poke vim cá o poke ta mó forte oh wolf olha só os cara ta muito forte vai wolf não o poke ta mó forte mano eu to muito fraco eu tenho nada eu errei né eu esqueci de ah eu errei meu luck virou é o poke rota contortão nossa wolf ta com aquela espada chata velho que isso wolf essa espada ai nu nu meu deus ai uuuh uuuh fuça o wolf essa espada muito forte errei não por que esta me focando no resenha que posso saber ai eu to focando em game velho o poke parou ah não não e esse machadinho posso usar agora sim agora sim meu deus ai ai nossa agora rolou rolou aqui a toma meu deus vamo toma meu deus caraca ah gente resistencia 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 caraca meu deus ta forte hein cara voa ai residente voa ta forte hein calma ai deixa eu tirar aqui que eu to com resistencia que isso vocês estão com resistencia também que isso não nossa eu barra kill é mas não sumiu a minha deixa eu beber a minha boa peguei um leitinho ai opa morreu morreu velho morreu vai ritor tira essa resistencia ai voa aqui já tem uma vida aham filha da mãe não calma vem 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 fera nossa olha os pachadinhos do ítalo velho não vale não aqui depende quanto dano ele da deixa eu ver naooo o poker já não vale o poker já foi o poker já foi sai o fete não tem duas vezes uau já foi já foi já foi o fio ta muito forte nossa filha da mãe nossa sota já foi eu voltei em resende o que é isso? meu deus o ovo ta muito forte o ovo já perdeu duas? já acabei de morrer o outro como assim? o ovo ta machando o capiroto ali ele pegou um peca nossa ferro meu deus calma ele vai fugir que filha da mãe aqui vem vem eroo eroo vai wolf o que ele vai fazer? já era o wolf calma essa é a tauda da invisível esse ai é o chapra mano o wolf desesperado ta atacando o pau já olha o bicho vindo olha o bicho vindo vai vir o creeper calma calma creeper's dead caraca velho ta tem humm ferro olha o bicho vindo eu não sei onde ele ta velho ferro pra mim jura uff você tem quantas maçãs do capiroto duas ainda nossa o cara pegou um pack velho calma caraca deu você rezende um homem ta desesperado mano eu não sei onde ele ta eu to pensando em alguma estratégia não tem como ainda falta 6 minutos de poção e rezende 6 minutos 6 minutos de força ah já era e poc quem te matou rezende as duas rezende as duas uma tava invisível e a outra porque ele foi mal aqui filha da mãe isso dai é coisa né o que? isso dai é look potion não é não ta doido? não é? é não será que é? nossa mano você já toma essa vai longe meu essa espada é muito chata velho caraca que forte velho ela tem 5 de nome ela pior que uma espada de coisa de diamante calma mas ela empurra feito uma giraia também é ela tem que knockback você vai lá na lua caraca eu to vendo essa espada em rezende calma deixa eu pensar velho eu to não to não to conseguindo pensar ela vira deixa a espadinha mexer e eu vou correr caraca ah o que é isso? meu deus que é isso? olha a espadinha correndo rezende você impõe a armadura e acabou sem visibilidade põe a armadura vai logo vem me lutar vem me lutar parece um índio falando vem me lutar vem me lutar ai ele também é terra nossa senhora velho caraca vai vai meu deus olha essa porcaria velho meu deus o ovo ta com aquele treco de fogo que não toma dano de fogo agora eu fui ver também aqui vem 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 toma ah não vai dar gente perdão gente eu vou morrer não não ele ta muito forte não não eu quero morrer e morreu nossa senhora sabia que ele ia dar esse knockback sabia que ele ia dar esse knockback search nossa que muito não falou não não calma uma hora vai acabar as coisas uma hora vai uma hora acaba a maissão uma hora acaba a armadura aaa aaa oee 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 aaa oe oく corta a caminho ta dando uma frissä mai andando atras certinho? Né? Ah! Olha o Dibri! Mano ele sempre corre! Olha o Dibri quase foi hein gente? Quase tomou uma de lá! Parece que eu tomei uma pedrada na testa? Vai! Calma Jesus! Mas ele tá sacando mais! Jesus Christ man! Olha o bicho! Olha o bicho! Ah! Que ódio! Olha o Dibri! Ah! Que ódio! Cuidado que mora! Acaba! Eu to vendo de camarote aqui em cima! Também! Ele deu muita maçã! O que é isso? Sumiu! Sumiu? Sumiu! O que que sumiu? Calma! Eta! Ele! Cadê o fera? Calma! O off tá arrumando inventário! Cadê o fera? Tava nada! Cara eu errei a Unluck velho! Eu não acredito nisso! Imagina se o off tem poção de speed! Eu to com poção de speed! Ah! Speed! Ah meu Deus! Morri! O off ganhou! Também o off tá muito apelão! Tá mesmo! Eu tenho muita sorte! Caraca velho! Mas enfim galera! É essa a torre de Lucky Block! Eu espero que vocês tenham gostado! Gostou? Like! Favorito! Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos! Nos siga no Twitter! Vai estar aí na tela e na descrição! E nos vemos no próximo vídeo! Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!